Por volta do ano mil antes de Cristo, antes do ano zero, ano dominum, ano do Senhor, mil anos antes, ali foi construído o primeiro templo. Ali tem um detalhe lá em cima, que ali no quadro faz um detalhe naquele quadro, em cima, lado esquerdo, superior, ali Davi, ele deu ordem para edificar o templo no ano mil e quinze, mil e quinze antes de Cristo, no ano dois mil e quinze. Davi então deu ordem para Salomão edificar o templo. E três anos depois, a fundação desse primeiro templo, conhecido como o Templo de Salomão, foi lançada, a fundação em mil e doze antes de Cristo, e o término da construção no ano mil e cinco. Mil e cinco termina a construção do primeiro templo. Então esse é o templo de, eu chamo de Davi e Salomão, porque Davi que teve a visão, recebeu a ordem de Deus, e ele mandou Salomão, ele preparou toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o material, e também o pessoal, sacerdócio, levitas, os porteiros, ele preparou tudo para que isso fosse possível. Então, o primeiro templo terminou em mil e cinco antes de Cristo. E esse primeiro templo foi destruído no ano quinhentos e oitenta e seis antes de Cristo, por Nabucodonosor. Vocês podem ver ali em detalhes, ele foi destruído no ano quinhentos e oitenta e seis. E, na verdade, tem uns detalhes aqui, talvez, vou comentar só para vocês terem uma noção. Na parte inferior tem um detalhamento desse período de menos seiscentos antes de Cristo até quatrocentos antes de Cristo. Ali embaixo tem um detalhamento. Nesse detalhamento nós vimos que o Daniel, juntamente com seus companheiros, foram levados para cativeiro babilônico aproximadamente no ano seiscentos e cinco antes de Cristo. E a destruição do templo aconteceu em quinhentos e oitenta e seis antes de Cristo. E setenta anos depois, aproximadamente setenta anos depois, se você contar, quando aconteceu o primeiro cativeiro babilônico, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, até o decreto de Ciro, porque no ano que Ciro tomou a Babilônia, do império babilônico, o rei Ciro tomou, e imediatamente foi no final do ano, e no ano seguinte ele fez um decreto para que o povo judeu pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir o seu templo. Isso aconteceu no ano quinhentos e trinta e oito antes de Cristo. Então se você pegar, quando Daniel foi levado em cativeiro, para cativeiro babilônico, até o decreto de Ciro tem mais ou menos setenta anos. Mas você também pode pegar a destruição do templo, que é quinhentos e oitenta e seis, até a reconstrução do templo, quinhentos e dezesseis, dá exatamente setenta anos. Também são setenta anos de Daniel, do rei Ciro, rei Ciro, nas profecias de Jeremias. Então, o segundo templo foi reconstruído em quinhentos e seis. Quem reconstruiu? Foi quando, do decreto de Ciro, promovendo quem é de todo o povo que quisesse voltar para Jerusalém, voltaram aproximadamente, cinquenta mil homens sob a direção do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué ou Jesua, conforme a interpretação, a tradução, a versão. E eles, então, conseguiram reconstruir o templo no ano quinhentos e dezesseis. Só que a cidade de Jerusalém não tinha sido reconstruída, os muros estavam todos destruídos. Então, não basta apenas ter o templo reconstruído, mas precisa de proteção, para que o povo pudesse morar e cuidar daquela cidade. Então, a cidade ficou abandonada. Ficou abandonada e até que, a partir da reconstrução do templo, até que o Esdras foi liberado para voltar para Jerusalém, houve um intervalo de cinquenta e oito anos onde entra a história do livro de Esther. Você encaixa o livro de Esther nesse intervalo de cinquenta e oito anos. Então, Jerusalém, embora tendo o templo reconstruído, ficou abandonada, abandonada. E Esdras, então, volta e o grande efeito do Esdras é restaurar o povo, restaurar o serviço sacerdotal, restaurar o livro da lei, restaurar o ânimo espiritual do povo em Jerusalém. E treze anos depois, Nemias recebeu autorização do rei Artaxestes I, no vigésimo ano de Artaxestes I, ele, então, volta para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso é só para vocês entenderem porque quem lê o livro de Esdras pensa que toda a história aconteceu no tempo de Oesa, na verdade, Zorobabel é anterior a Esdras. O Esdras foi só no ano 458 a.C. e só passou um ano em Jerusalém reanimando e restaurando o povo e Nemias voltou em 445 a.C. para reconstruir o templo. Bom, isso é só um detalhe para vocês colocarem isso na cabeça. Muito bem, então, depois da reconstrução do templo, segundo o templo feito por Zorobabel que aconteceu. No meio disso, no ano 167, o antigo quarto epifânio, ele é um tipo de anticristo. Era um homem viu o mal, depois nós vamos ver que se tiver tempo vamos ver um pouco sobre isso. e ele então domina o povo judeu e ele então profana o templo coloca a estátua do deus Zeus que é o principal deus dos deuses gregos. Então, ali ele profana ele coloca, ele dedicou os últimos anos do reinado dele só para perseguir o povo judeu. Mas, os macabeus tiveram vitória sobre ele e os macabeus eles restauraram o templo, fizeram do templo um forte, uma casa fortificada para se defender da invasão do Pompeu. só que no ano 63 antes de Cristo Pompeu conseguiu destruir o segundo templo. O segundo templo também foi destruído. E no ano 19 antes de Cristo Herodes então resolve restaurar o templo, reconstruir o templo. E o templo de Herodes é um templo muito maior, muito maior, ele tinha um espírito de construtor, de engenheiro, ele mas ele não construiu em dedicação a Deus, ele construiu para ele agradar o povo judeu, porque ele era um rei gentil e do meu não era judeu, ele queria fazer essa reconciliação e construir um templo bonito. Nesse tempo bonito que os discípulos contemplaram, veja Senhor Jesus, olha só que construção grandiosa, construção bonita, mas Jesus não estava interessado nesse tempo. 40 anos depois que Jesus profetizou sobre a destruição do templo, aconteceu a destruição pelo príncipe Tito, do império romano, que destruiu Jerusalém e destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, com exceção de um muro, que ele quis deixar para memorial da destruição do povo judeu e esse muro está até hoje conhecido como muro das lamentações. Então, esse é o único muro que foi deixado como memorial. Muito bem, então, foi totalmente destruído esse templo. Esse templo vai voltar a ser reconstruído na última semana da volta da história de Israel como nós contamos para vocês.